O que aprendi com Tereza? Que a ressurreição não é um ato de potência divina, mas a suprema manifestação de amor. Dar a vida não chega, não é um acorde consonante com a substância. Ressuscitar, sim, é o acorde perfeito. Mais adiante, o texto falar-nos-á de uma rapariga. Ela entra e diz-me. Sim, diz-me ela, pousando as mãos nos meus joelhos. Desejo encontrar alguém que me ame com bondade e que seja um homem. Alguém que queira ressuscitar para ti? Sim, alguém que tenha para comigo esta memória. Digo que no centro dessa bandeja está o sítio de Herbê. Está o sítio da infância. Não escrevi estão. Está um e está. Uma infância sempre atual que transcende as lembranças, os retratos e as pessoas mortas. Escrevo-as tal como elas me recordam. Continuo a escrevê-las tal como elas continuamente me recordam. Do mesmo modo que os lagentes continuarão a escrever do mesmo modo que a substância os recorda. A volta está esta árvore. Está esta. Árvores. A fachada da casa, de tijolo. Esta fachada. O banco de jardim pintado de verde por mim enquanto recordava os lagentes. Este lagente naquele verde. O banco ao sol. A beira da estrada. O caderno e o lápis. Este lápis. Já de que percorre as recordações com o meu coração na boca. Deixá-lo ir. Lagente. Vamos deixá-lo ir. Deixá-lo ir para a presença onde estáveis. Aquele verde onde sentada vos recordei esperando que as linhas da consciência se cruzassem. E eu pudesse pousar o lápis no momento em que o acorde do som com a substância me ilumbrasse. Dias perdidos. Textos reconstituídos. Ossos ressequidos. A espera que o texto lhes renascesse em volta. Ressurreição dos corpos. Dizia-se. 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 Dizia-se.